As lojas Barretes estão com um certo ar de mistério, Valberto, conta pra gente o que acontece. Uma super promoção, é o primeiro Bazar Barretes, onde a gente colocou tudo que nós tínhamos de coleção, sabe, a um preço realmente assim, muito acima de 50%. A gente falou em 50%, mas tem aí muito mais do que isso. Você veja, conjuntos que custavam 80 reais estão por 20 reais. 20 reais? Conjuntos de saia forrado, quer dizer, uma super confecção. Olha só, gente, tudo forrado, olha o acabamento aqui, realmente é bárbaro. De repente você paga isso, quer dizer, você paga no conjunto. Um conjunto por 20 reais, é um preço muito bacana pra você trabalhar, está bem elegante o dia todo. Aliás, calças em saia peletizada caiu o preço também. Calças em saia 14 reais. 14 reais. E o legal de tudo isso daí é que você vem numa loja, inclusive aqui eu queria até mostrar. Olha que caimento. O caimento da calça. Uma calça que você paga aí 50, 100 reais em qualquer loja, mas aqui na Barretes. Porque nós fabricamos, porque nós temos assim o maior respeito pelo cliente. Numa liquidação como essa nós estamos vendendo a 14 reais. 14 reais. Dá uma mostradinha no acabamento dela, levanta um pouquinho, olha que coisa fantástica. Olha o acabamento desta calça. Um cos bem feito, um bolso de faca, fica bem vestido. E olha, por 14 reais você também leva pra fazer um conjunto com a calça, por exemplo, a camisa em tricolino. Camisa em tricolino. Nós temos vários. Temos com manga, sem manga, por 14 reais. Olha o preço. Um super tricolino. Quer dizer, é um bazar realmente muito honesto. Muito honesto mesmo. Vale a pena. Várias cores pra você. E coleção nova. Você que acompanhou aí os desfiles. Verde, oliva, não é isso? Exatamente. Te leva vantagem. Você vem aqui num bazar e ainda você aproveita, de repente, a pegar a mercadoria já da coleção de outono e inverno que está chegando nas lojas. Quer dizer, as cores novas que são as olivas, os tons caques, os tons marrons. Quer dizer, já temos já muita coisa disso daí. Na crista da onda. Na crista da onda. Conjuntos, tricôs, olha só. Vamos começar pelos conjuntos. Tricô, a partir de 10 reais, você acha um monte de tricô. Vários. E quem vai falar que você não pagaria, poxa, 10 reais nesse tricô preto? É brincadeira. Brincadeira. Você coloca um blazer em cima, tá super bem arrumado, não é mesmo? Você gastou uma fortuna e comprou de uma grife famosa. Com certeza. Os conjuntos também o mesmo preço, Valberto. 29, a partir de 29 reais. E aí você tem aquela surpresa que você continua vendo, que são os conjuntos, as coleções de outono e inverno. Olha ali, olha a elegância. A celeste está vestida, olha. A parada é isso daí. Olha a elegância da modelo, linda para trabalhar, bem vestida, bem arrumada. Tudo isso é barres. Gente, não pode perder, porque olha, apesar de ter grade completa nesse bazar, vai esvaziar rapidinho, tá certo? Então corra, lojas para você, Rua Marconi 84 no centro, Rua Pamplona 819 no Jardins e também nos melhores shoppings, horário de shopping das 10 às 10. E shopping, dê o telefone para a gente? 2, 2, 7, 9, 1, 3, 1, é o primeiro bazar barres. Não perca.